Mundo Caribal, as presenças e o topa! Eleições, Mundo Caribal! Você é um baiano da Espaço Nave, não é? Sei lá, sei lá, a cidade de Paracatu, não é, baiano? Paracatu? Você é o candidato a presidente de Paracatu! Hã? Ô, baiano, você tá louco? Hã? Mas o que você pretende fazer com o presidente? Eu não sei. Você se candidatou pra quê, então? Eu não sei, eu só sei que eu caí da Espaço Nave. Eu fui caindo lá de cima, bati ali. Bati quando eu bati, aí eu saí batendo assim. Você é de outro planeta? É. Você tá desuando? Hã? Então você tem uma nave? Tenho. Você deve beber uma cachaça no seu planeta, né? Só não fuma na conha. Eita! Agora tá desligado! Ó, presidente! Parando da Espaço Nave! Só não fuma na conha! Hã? Hã? Partido da... Tádiva dos ninjas! Para a presidente... Lion Man! Uma dádiva dos ninjas! O negócio japonês com a fantasia mais tosca da Terra! Hã? Só minha putada federal! Vaca linja! A vaga que levita no chão! Hã? Hã? A vaga levitou! Caracata farta, não é? É puta bandedagem! Cata legalizada! Vaca linja! Hã? Deputada do amor, linja! Mas deixa eu sossegar! Olha aqui seu saco que ali! Hã? 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 E a defesaora das mulheres? Deputada federal! Faca linja! Dois! Hã? Que habilidade! Hã? 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 Eita! Obesidade federal! Chamou a talinja! Hã? Tô de húcan! Hã? Hã? Mas está aqui me falta! Olha a naipo desse! Eita, relaxo! Para de comer, caro... Olha! Parece o Max Trix! Hã! Parece um quase igual a Max Trix. É a mutabilidade, gordo! Ponto no valente! Qual a obesidade federal? Chamou a talinja? Porque gordo imbecil também tem direito de ser feliz! Pra mim! Chamar de tomar? Nãoуки do... Jorel, né? Eu vim de Marte, de Gries, de outra galáxia. Lá é branco, meio que é cor de laranja. Tem um que é rosa também, tem, né? Porque tem de tudo, né? Tem peixe também, o Aquaman, o Aquático. O Ultraman era ET, o Ultraman do SBT que ele era. Não quer ser governador, né? E ele é 15, eu 15, eu 15, eu 15, eu 15, eu 15, meu povo! Eu não vou ser governador do Brasil. Para governador do Brasil, Jorel, a amedalha é suporte! Eita, Brasília, tá forte! O que é o bicho pela paz? Partido das Alágrimas Brasileiras! Para presidente de Zé da Alágrima, número 2! Opa, acabou! 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 Tá bom, né? Deu, deu! Agora acabou, pelo amor de Deus, acabou, né? Chega, já entendi, né? Gata da lé, aleluia! Queixou esse mundo, Caivão? Não gostou? Pega no meu pau!